Voltando no assunto da Xuxa, quando a Xuxa mandou esse comentário no grupo, a Andréia, de fato, ficou muito chateada. A gente não fez com má intenção. E o problema foi o seguinte, que foi depois de cinco dias do vídeo estar ali, viralizar. Se, de repente, ela tivesse falado direto comigo no mesmo dia, que no WhatsApp, inclusive, eu recebi uma mensagem dela durante a madrugada do sábado para domingo, que foi do dia dos namorados, que, tipo, não tinha nada a ver. Uma mensagem, nossa, Bruna, entendeu? Uma coisa que não tinha nada a ver com o vídeo. E aí, de repente, se ela tivesse mandado ali e ela conversado com a gente, de repente, a gente tinha até tirado o vídeo.